Clientes e amigos da Sigma, bem-vindos ao webinar, a novidade desta vez chama-se Canon, mais especificamente a Canon C100, esse brinquedinho aqui ó, essa gracinha, já levei ela para jantar, já contei história para ela, já dormimos juntos, então estou bastante íntimo da câmera, uma gracinha realmente, e um sonho para a gente trabalhar com Canon, nós que já conhecemos, nossa formação é vídeo, mas conhecemos aí as lentes da Canon, o poder das lentes da Canon, e o produto, as câmeras Canon, agora essa é a novidade, você agora na Sigma tem acesso à marca Canon, tudo com garantia Brasil, você compra em reais, é muito mais fácil, são condições especiais de adquirir produto Canon na Sigma agora. Mas por que eu estou tão entusiasmado? Realmente é uma câmera bacana, vamos aí indicar para você você que gosta de fazer, que trabalha aí com propaganda, até eventos, por quê? Ela é uma câmera, assim, interessantíssima, ela pode ser, ela é customizável, essa alça aqui, por exemplo, ela pode sair, então você tem, isso aqui sai, olha, você tem como customizar, né, esse grip aqui, você customiza, você tem como tirar isso aqui, essa alça, outra coisa bacana, esse apoio de mão, isso aqui é muito legal, aqui para a sua, né, ó, apoio de mão, tanto, daqui a pouquinho eu vou colocá-la no tripé, para mostrar para vocês, detalhes aqui da câmera, tá, ela vem já com uma lente, né, original dela, uma 24-105, tá, praticamente três lentes em uma só, uma lente muito, lente Canon. você, o que que eu tenho de muito legal nessa, nessa, nesse range aqui, você tem nessa câmera, uma coisa que me chamou muito a atenção, um, o push autofocus, tá, é o autofoco contínuo, você consegue trabalhar, acertar o foco com um toque, aqui, ó, muito rápido, então, você, numa situação aí de movimento, você corrige foco rapidamente, com um toquinho aqui. Bom, alguns botões, olha, peaking, já vem programado, você tem zebra, waveform, e uma coisa que você vai curtir muito, que eu adorei, que é o custom picture, tá, é o picture profile da, da linha Sony, o cinefile da Panasonic, é chamado aqui custom picture, é muito interessante, tá, bom, a gente vai dar uma, uma olhadinha aqui, nos, nos botões, no hardware da câmera, e olha aí, só, apenas, reforçando, né, falei, né, daqui da, da empunhadura, né, do apoio de mão, e isso aqui, para aqueles movimentos, né, você consegue gerenciar movimentos melhor, ó, com essa alça. Sem contar aí, detalhes como áudio balanceado, e uma coisa que, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor, nós vamos colocar uma transparência, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente, mas, quem não gosta de uma câmera com três CMOS, ou com três CCDs? aqui está, essa câmera tem um CMOS, um CMOS 4K, um sensor 4K, porém, é como se fossem três, ele tem três layers, né, são três camadas, é como se fossem três sensores diferentes, então, imagina com que qualidade você vai descarregar a sua imagem. Então, muito, super indico essa câmera, é ela, tá, muito legal. A gente vai, vai dar uma olhadinha de perto, vou colocá-la no tripé, vamos dar uma olhadinha no hardware da câmera, depois vou explicar um pouquinho melhor essa história do sensor, que eu acho muito legal falar para vocês, e dar uma passeadinha pelos menus, como eu sempre faço, né, para mostrar que, aliás, menu, falando em menu, é uma DSLR, uma HDSLR, com um menu extremamente simples, extremamente simples, e a gente controla o menu, assim, por aqui, né, botãozinho de menu, e por aqui, ó, fácil de trabalhar com ela. Vamos, então, vamos dar uma olhadinha mais de perto nela, depois a gente vê um pouquinho de menu, tá, ok? Vamos lá. Olha só, gente, isso aqui é a câmera desmontada, ó, o corpo, tá, olha aqui. Tá, ó, conexãozinha P2, você monta, pode montar em ângulos diferentes, se necessitar. A alça, tá, já mostro em detalhe, já vou colocá-la no tripé e mostrar mais de perto, mas assim, ó, a alça, tá? Lembrando que aqui no corpo, né, a gente vai conectar a alça com o áudio balanceado, agora, se você montar sem a alça, ela também tem uma entrada de microfone P2, pode pôr um rodizinho aqui, então, também é possível montar sem essa alça, dependendo da situação. E lente, basicamente, é isso, é muito tranquilo, então, você monta conforme a sua necessidade. Então, vamos, vamos montar, ó, vamos colocar a nossa gracinha pra funcionar. Olha só, lente, vamos colocar o gripzinho aqui, acho que é um grip P2 comum, você vai conectar e fazer o encaixe aqui, ouvir o cliquezinho. Eu particularmente, eu particularmente gosto dessa posição aqui, tá, ok? Aqui, ó, aqui, e finalmente, a colocação aqui do montadinho. Começando o lateral da câmera, começando a falar pela alça, aqui, controle dos XLR, né, temos dois inputs XLR aqui, o controle deles entre Line, Mic e mais 48, como uma câmera profissional, normal. Entrada de Mic aqui, essa alça se comunica aqui, já a gente vira e mostra para o outro lado, tem também uma entradinha de microfone a mais, tá, para quando usar sem essa alça que tem os controles XLR. Lente, né, controle da lente aqui, vamos deixar ela ligada, ó, tem um LCD aqui que eu já mostro, tá, temos aqui, anel de zoom, anel de foco, tá, foco manual, automático e o OIS dela, ligado ou desligado, tá, estabilizador óptico. E um botão aqui, muito importante, que é o foco, o autofoco contínuo. Olha só, botãozinho de liga, travar, ligar, passar para mídia, alguns botões, tá, como o Picking, Zebra, Waveform, o Custom Picture, interessante de mexer, push-out o íris, ISO, tá, depois eu mostro no menu até onde vai essa ISO, Shutter, filtro ND, filtro ND, lembrando, filtro ND físico, tá, isso aqui são lentes, filtro ND físico que ela tem, lente, aqui um botãozinho de foco automático contínuo, vamos ver a parte de trás aqui, Viewfinder, um LCD aqui, a C100 tem um LCD aqui, a C300 tem um visor aqui, mas faremos o workshop da C300 e da C500 em breve para vocês. Hoje vamos nos concentrar na C100. Então, aqui o LCD, botões aqui de controle de play, botãozinho de reset, botão para selecionar o slot, que por sinal são dois slots, tá, e você pode inclusive gravar simultaneamente, gravar como backup, isso é muito interessante. Bateria, tá, slot A, slot B, bateria, saídinha de áudio, um remote, USB, saída HDMI e a entrada aqui de alimentação. Vamos ver do outro lado? Vamos ver do outro lado? Aqui ainda temos o botão de controle aqui do menu, botãozinho de menu e o controle do menu aqui, muito facinho de navegar. A alça, controle de íris aqui, ela tem três botões REC, viu? Tem um botão REC logo aqui na alça, tem um botão REC aqui embaixo, tá? Dá uma pausinha. Então, três botões REC, um na alça, um aqui na frente, tá? Aqui eu tenho uma saída de áudio e vídeo, tá? Por cabinho, mas é uma saída. Então, um botão de REC aqui, outro botão de REC aqui e um na alça. São três botões de REC. Ah, é aqui, importante, a entrada de comunicação aqui do XLR e uma entradinha de microfone. Caso você monte essa câmera sem a alça, você pode colocar um microfoninho aqui, ok? Algumas características aí do sensor, menu, vamos colocar uma apresentaçãozinha de PowerPoint para vocês. Eu sei que é chato, mas é bastante informativo. Vamos lá. Bem, acho legal passar para vocês essa apresentação da Canon, no final do ano passado. A Canon apresentou exatamente essas transparências aqui. Acho interessante incluir no nosso webinar. Tá? Então, aqui está mostrando a linha Canon Cinema EOS. Você tem aqui a nossa Canon C100 e ainda a C300 e a C500. São muito parecidas, eu vou demonstrar a diferença. A nossa ênfase hoje é na C100. E aqui a EOS 1DC, né? Que ela é câmera de cinema, 4K, câmera fotográfica, é tudo. Mas vamos lá. Importante que eu mencionei. O super sensor aqui, né? O sensor super 35 de 8 megas, tá? Que equivale a 3. É como se tivéssemos 3 sensores. Olha o tamanhinho dele, ó. É 3840 por 260. Tá? Um sensor 4K de 8 megapixels. E é como, olha, misturando as cores aí, né? O RGB, é como se ele tivesse exatamente 3 layers. Como se tivesse não. Ele tem, ele possui 3 layers. Tá? Que processam. Então, imagina com que qualidade. Então, aqui está até mostrando diferenças aí entre sensores aqui. Mas o que importa mostrar para vocês é, através dessa tecnologia aqui, esse codec, é um processamento de imagens como se fossem 3 CCDs ou 3 CMOS. Aqui, o design da câmera aqui, que eu já mostrei. Tá? A unidade de monitor. A alça. Essa aqui é a C300. Esse gripe giratório. Tá? Uma entradinha de ar para ventilar, para refrigerar. Tá? Mais um detalhe que não cheguei a mencionar. Tá? O sensor dissipando o calor. Nesse sentido. Filtros ND. Não sei se eu cheguei a falar em detalhes. São filtros ND físicos. São lentes físicas. Tá ok? E, mais especificamente, a C100. A gravação em SDHC, Full HD. O sensor. Tá? Não preciso dizer. A compatibilidade das lentes. E o codec de 28 megabits. Tá? Eventos sociais, propagandas e demais eventos. Olha a carinha dela aqui. A C300, ela já tem algumas diferenças. É o mesmo sensor. Praticamente, assim, o mesmo corpo. Porém, ela já vai gravar em compact flash. Tá? E, né? Mais indicadas aí as lentes cinema. O codec MPG2, que é um codec leve. Dá até 50 megabits. Então, e detalhe, né? Bocal, PL ou EF. Carinha dela aqui. Tá? Aí, aquele processamento de imagem, né? Como se fossem três sensores. Graças ao processador aqui, o Vigique DV3. Tá? Mais uma vez, o design modular. Você pode montar como quiser, com ou sem alça. Tá? O menu, realmente, eu falei. É realmente muito, muito similar às câmeras de vídeo. Por isso que eu me adaptei tanto a ele. E lembrando que a Canon agora está no Brasil, né? Então, garantia Brasil, assistência técnica. Então, essas são as coisas importantes de frisar, como falamos de Canon. Muito bem. Essa é uma imagem aí da nossa C100. com esse quadro ao fundo. Claro que a primeira coisa que chama nossa atenção é a capacidade das lentes de permitir o desfoque, primeiro, segundo plano. É muito, muito legal trabalhar com lentes desta forma. E, em se tratando disso, lembrando que ela tem o push autofoco. Lembra do botãozinho, push autofoco. Aqui, esse foco contínuo é muito interessante. E ela ainda possui ferramentas para facilitar, como o peaking, que justamente vai colocar um contorno, um outline, no objeto que está em foco. Então, aqui, como tem aqui, apesar das instâncias serem muito pequenas, é possível perceber, é possível perceber mudanças, olha, da mafalda para os carrinhos, do carrinho para o tripé. Olha só. Então, isso é muito legal. Claro que está bem sensível, está muito próximo, os objetos estão muito próximos. Entretanto, já dá para perceber a facilidade de trabalhar com regiões focais, com distâncias focais. Muito legal. Bom, lembrando que é uma lente Canon, não há muito... Não precisa falar muito, né? Basta dizer que estamos trabalhando com lente Canon. Mais especificamente, essa câmera, ela vem com a 24-105. São praticamente três lentes em uma só. Bom, aproveitando, eu comecei a falar por foco. Uma das coisas que, para mim, muito úteis é o peaking. É um recurso de outline. Essa câmera proporciona dois níveis de peaking. Um mais discreto, aquele peaking 1, e um outro pode ser até colorido. Então, vamos só mostrar onde que é. Então, lá no menu... Primeiro, deixa eu fazer saírem os caracteres aí para vocês. Vamos entrar no menu aqui para os caracteres saírem também para o HDMI. Ok, isso. Perfeito. E vamos ver o menu peaking, já que eu o mencionei. Então, estamos aqui no menu de LCD Viewfinder, peaking, já está em ON, e está selecionado peaking 1. Eu vou selecionar peaking 2 para mostrar as diferenças aqui. Peaking 2, ele pode ser colorido, com um ganho e uma frequência. Já vou deixar aqui, vermelho. Pena que, assim, eu não tenho... Vou até tirar uma foto. Eu não tenho, no momento, uma câmera disponível para mostrar como que fica a região. Assim, em vermelho. Mas vamos tirar uma foto e depois eu coloco na edição. Então, pode ser vermelho, aí a frequência, o tamanho, né? Aí fica bastante fácil de trabalhar com esse recurso. Aproveitando que nós mandamos as informações de display, né? Para ir via HDMI, a saída da câmera que vocês estão vendo. Então, dá para analisar aí o status da bateria, está em stand-by. O tempo do cartão. Olha, o status da lente, 105 milímetros, que está em autofocus. Que o custom picture está no 2. Estou usando o Peaking 2. Estou trabalhando com o White Balance a 3.400 Kelvin. Estou com a ISO 1250 e f4.0. Estou gravando o áudio apenas em um canal balanceado. Trabalhando, gravando em 24 megabits por segundo. LPCM, o áudio. E trabalhando em 60i. Então, são as informações que eu tenho dessa câmera. E tudo é muito simples. Olha, tem um botão para ISO. Apertou o botão ISO. E eu facilmente vou configurando até onde achar interessante. Aqui eu deixei até um pouquinho, um ganho um pouquinho maior para ficar mais evidente o desfoque. Então, informações de display. E os menus. Os menus, como eu disse, são muitíssimo simples. Assim, muitíssimo simples de entender. Eu que sou mais um vídeo, confesso que eu não tenho muita familiaridade com menus de HD SLR. Agora, essa Canon é um brinquedinho que, assim, é muito simples. Esses menus são muito fáceis de se mexer. Então, vamos lá. Estava aqui mexendo no menu picking. Vamos voltar aqui e começar a falar algumas coisas. Não vou falar o menu inteiro, senão esse webinar fica muito chato. Mas vamos falar algumas coisas principais. Mas, olha só, menu de câmera, tá? Olha só, o meter de luz, tá? Tá com o standard, pode ser via Spotlight ou Backlight, olha só. Aqui, a suavização da exposição. Configuração de ganho ISO, tá? Olha, posso até, nos incrementos de ISO, tá? Configurar um terço de stop ou um stop, tá? O padrão é um terço. É a mesma coisa, configuração de ISO, íris. Shutter, posso trabalhar em speed ou... Shutter, posso trabalhar em speed ou em ângulo, tá? Está mais acostumado aí com câmera de cinema, vai preferir trabalhar em ângulo. E também o incremento, também o incremento de mudança do shutter, em termos de luz, em stops, né? O modo de autofocus, aqui, tá? Ele pode ser com um toque, aí fica aquele push autofocus, Ou, você pode deixar em autofoco contínuo. Aqui, esse autofoco contínuo, gente, eu testei isso. É fantástico como que essa câmera consegue trabalhar. Então, pra você aí que trabalha, por exemplo, com evento social, que precisa de um foco automático em determinadas situações, que não erre, é esse aqui. Pode colocar no foco automático contínuo, que é fantástico. Redução de flicker, tá? Então, tem uma série aqui, quando estão selecionando lentes VF, barra de cores, vamos ver algumas outras coisas de... A intenção aqui não é ver todos os menus, não. Isso aí a gente vê no caso de treinamento. Configurações de áudio, tá? Configuração aqui de vídeo, tá? Então, eu já entrei nesse menu aqui, pra colocar as informações, tá? Poder ser só pro viewfinder, ó, ou pro external out. Então, já mexemos nesse menu aqui, tá? Configuração de LCD e viewfinder, também muito tranquilo. Configuração de time code. E aqui o orders. Menu orders dele, ó, pra resetar. É padrão aqui, né? Configurar o viewfinder, o waveform no LCD. Opções de linguagem aqui, tá? Vamos deixar no inglês, por favor. Botões assign, tá? Olha, tem a possibilidade de trabalhar e setar os botões assign pra alguma função que você prefira. Configuração do tale. Se vai ficar frontal ligado, traseiro. Às vezes, é pra... A gente tem o hábito, muita gente tem o hábito de desligar o tale frontal quando tá gravando. Uma questão de deixar quem tá sendo gravado mais à vontade, enfim. É aqui, tá? Olha aqui o refrigeramento dela. Frequência de sistema, ó. Trabalha em 50 hertz ou 60, né? 59, 94, ou seja, se adapta aí a vários países. Relay, que é importante. Você vai gravar em relay, ou seja, aproveitar os dois slots, não simultaneamente, termina um, vai pro outro. Ou aqui, né? Com a gravação simultânea. Beat rate, aqui, de áudio. Estamos aqui em LPCM, 24 megas. Flame rate. Trabalhamos aqui em 60, aí em 30p e 24. Acionando o botão Custom Picture Temos aqui, ó. Possibilidade de selecionar um arquivo de câmera, tá? Que já tenha... Temos algumas customizações prontas, ó. Custom Picture 1, 2, Cinema, Wide, Esse EOS Standard aqui, por exemplo, que é muito bonitinho, ó. Veja aqui, a cada... A cada arquivo que a gente mexe, ficam cores diferentes. Olha só. Tá? Então, a gente pode, em cima disso, pode partir de uma customização, fazer outras. Vamos brincar um pouquinho. Vamos ver o que dá pra alterar aqui. Tentar chegar num resultado... É, vamos pegar esse Custom 2 aqui e brincar com ele. Vamos aqui no Fine. Vamos chamar isso aqui de... Marco 02. Pronto. Modestamente. Vamos lá. Gama. Vamos colocar aqui o Wide DR. Black. Pedestal. Vamos colocar menos... 4, menos 3. Depois vocês testem aí. Master Black. Mais 4. Mais 2. Black Gamma. Nível aqui. Vou colocar aqui mais 20. Range. Vamos colocar aqui mais 8. Point 0. Mi. Vamos deixar em 1. Slope baixo aqui mais 5. Menos 5. Por exemplo. Point. Saturation. 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 0. Sharpness. Menos 5. Aqui. Menos 4. Menos 5. HVDTU 0. Corim. Coring. Mais 5. 1. 7, vamos levantar isso aqui para 8, 10, curva 0, profundidade, 4, HVDTU 0, limit 0, selecionar 0, Noise Reduction aqui, não, não é nem aqui Noise Reduction, lá embaixo, vamos deixar o Noise Reduction alto, Skin Detail, gente, dá para brincar muito com isso aqui, e aí, Colo a matrix O wide ganho aqui vamos subir esse ganho fase zero R menos G mais 3 R menos B menos 6 G menos R menos 4 G menos B tem que ser mais 3 mais 2 B menos R menos 3 B menos G zero gente, dá pra mexer em muita coisa mas absolutamente muita coisa aqui mas creio que essa configuração Marcos 2 tenha ficado razoável apenas como um exemplo ok bem esse foi o nosso webinar da Canon C100 sempre lembrando adquirindo esse produto ou produtos na Sigma é garantia Brasil assistência técnica o suporte técnico que vocês estão acostumados sempre a segurança maior da aquisição de um produto no Brasil com garantia Brasil bom obrigado por nos assistir fica ligado aí na na TV Sigma que em breve mais um webinar Canon ok até lá tchau tchau E aí